Nós temos dois tipos de alvo, que são os alvos de indoor, hoje são os alvos, para o recurvo, são alvos de 40 centímetros de diâmetro e para o composto são alvos de 20 centímetros de diâmetro com tripla face, são três alvos no mesmo retângulo e esses alvos são somente para indoor. No outdoor eles são idênticos para as duas categorias, no caso o recurvo e o composto. O alvo de 30 metros tem 40 centímetros, o alvo de 50 metros tem 80 centímetros e o alvo de 70 a 90 metros tem 122 centímetros de diâmetro. E a pontuação desses alvos vão, no caso do outdoor, elas vão do 10 ao 1, então são pontuadas todas as séries, até o valor de 1. E no indoor somente até o 6, do 10 ao 6. Quando há um empate na pontuação, para a decisão, por exemplo, de quem vai para um combate, o empate é feito conforme o número de 10, quem teve o maior número de 10, se continua o empate, é o maior número de 9. Esses são os critérios para desempatar. Se acaso houver um empate num combate, ele é decidido numa flecha de morte. E essa flecha aí ganha quem tiver a flecha mais próxima do centro. Então, quem tiver a flecha mais próxima é quem vai ganhar. Mesmo que os dois fizerem 10, aquele que tiver mais próximo do centro é o que ganha.